Hoje venho-vos apresentar um novo projeto pessoal de leituras relacionados com o farol. Neste caso vai chamar-se, ainda estou na dúvida se será para o farol ou to the lighthouse. Porque tenho curiosidade em ler livros que tenham farol. E isto no plural soa sempre mal. E é isso mesmo. Eu perguntei, pedi a vossa ajuda no Instagram há umas semanas. Provavelmente quando este vídeo terá sido já há algumas semanas. Eu sempre tive fascínios por farol. Não sei se era por ir várias vezes a peniche. Talvez por ter sido uma das primeiras coisas que eu desenhei compulsivamente. Ser um farol. Porque era uma coisa que era bastante fácil de desenhar. Isto estou a falar de alguém com 5 anos. Mais coisa menos coisa. Desenhava farol. Portanto, parece-me que ler livros que tenham ou que se passem junto um farol parece-me ser um bom seguimento. O primeiro que vem logo à memória é o to the lighthouse da Virginia Woolf ou em português rumo ao farol. Que eu já li o ano passado e gostei bastante. em que o farol acaba por ser uma luz. Uma coisa que dá sentido às personagens. Ou que motiva as personagens a fazer coisas. Ou não. Gostei bastante. O farol acaba por ser uma coisa mais pantefundo da história do que propriamente uma figura principal. Mas apesar de ser um fundo da história, o significado do farol na história é extremamente importante. Depois, uma das últimas obras que não ficaram determinadas, do Edgar Allan Poe. Também é Lighthouse. Acho que é assim que se chama. Que já me recomendaram também ler. Todos os meses eu tenho uma tibiar da covo em que tiro quatro livros de uma lista que eu fiz no ano anterior para ler durante o ano corrente. Mas no ano de 2020 eu decidi ter também alguns desafios. Neste caso são dois por mês e que são os desafios do farol. Que costumam estar aqui dentro deste vaso. Coisa de vidro. E quando eu fiz a apresentação disso no início do ano, a Tininha recomendou-me logo ler o Lighthouse do Edgar Allan Poe. E depois ler este livro que é Wild Nights da Joyce Carol Oates. Em que ela escreve alguns contos como vários, como se fossem certos escritores. E no caso do Edgar Allan Poe é o The Lighthouse. Separado com o Ifan, como vocês podem ver aqui. Portanto, tenho uma certa dose de curiosidade em ler este livro. Também um livro que tem um farol. Uma BD. é o Tefas de Giz do Miguel Lange Prado. Que, para mim, é um livro que está ali entre o realismo mágico e ficção científica. Que eu gostei imenso. Um marinheiro chega a uma pequena ilha perdida no oceano, onde apenas existem dois habitantes. Um farol que não funciona, uma pequena estalagem e alguns visitantes ocasionais. Uma narrativa simples e estranha sobre desencontros, incompreensões, sonho ou realidade. Eu adorei. Comprei este livro e li Miguel Lange Prado. Também por culpa da Tininha. E eu adorei este livro. Mesmo, mesmo, mesmo muito. Desde a arte à história. Talvez não seja a melhor página para mostrar. Porque é bastante escura. Deixa eu ver se está acontecendo aqui. Vai mesmo esta. Porque é uma imagem que tem ali o farol em grande plano. Se têm curiosidade em ler, recomendo esta. Também, em termos de BD, Recomendaram-me duas. Recomendaram-me o farol do Paco Roca. Que eu vou deixar aqui. E a Olga Recomendou-me o Tudo Sol. Do Chaboté. Que eu não conhecia. Mas vi imagens. E é linda. 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 É absolutamente fantástico. Tenho imensa curiosidade em ler. Depois. Falaram-me também que a trilogia da Nebula. Nebula. Eu nunca sei dizer em português. Do Carlos Ruiz D'Affon. Em particular, o primeiro. E... The Watcher in the Shadows. É o... O The Prince of the Mist é o primeiro livro. O The Watcher in the Shadows. É uma boa pergunta. É o terceiro. É o terceiro. E eu já tinha curiosidade com estes livros. Por culpa da Ana da The Phoenix Flight. Que os leu recentemente. E me fez ficar com imensa vontade de os ler. Também já me chamaram a atenção que estes livros são YA. Ou considerados... Ou foram publicados como se fossem YA. Que foi a primeira obra publicada pelo autor. Mas... Não sei. Acho que... Acho que vai ser muito interessante. E aqui está. O primeiro início. O farol enferquido. Não sei porquê. Mas irei descobrir quando finalmente ler esta trilogia. Falaram também do livro que eu estou com imensa curiosidade. E todas as razões para ler este livro são boas razões. E esta foi apenas mais uma razão para eu ter vontade de ler. Que é o Annihilation do Jeff Vandermeer. Este é o primeiro livro de uma trilogia que... Há quem se chame Aria X. Há quem se chame a trilogia de Southern Reach. O segundo livro é o Authority. O terceiro é o Acceptance. Existem traduzidos por dias pela CD de Emergência. É um livro de ficção científica. Foi adaptado para cinema. Já ouvi dizer que a adaptação não é nada especial. Mas o livro tenho muita curiosidade em lê-lo. Estou à espera de coisas muito estranhas. Ou não fosse Jeff Vandermeer. E sim, tem um farol. Como? Não faço-me nenhuma ideia. Mas estou sobrepreenda para descobrir. Desde as minhas tantas. Eu lembrei-me logo deste livro. Que é o Harbour do John Edvish Lindquist. Que é um livro de horror. Em que uma criança desaparece. Penso que seja próximo de um farol. E depois, uns anos mais tarde, coisas estranhas acontecem. Que é quando eu não sei aquilo que acontece. É isto que eu costumo dizer nos livros. E no caso de livros de horror ou fantasia. Está sempre correto. Porque coisas estranhas é mais provável de acontecer. Também ainda um outro livro. E um que eu já li. Mas que se a Sam não me tivesse lembrado dele. E eu tinha-me esquecido. Que também tinha um farol. Mas que não seja na capa. É o The Ice Twins. de S.K. Tremaine. As Gémeas do Gelo. Em português. É um thriller muito interessante. Sobre gêmeas. E que se passa em parte. Principalmente lá mais para o final. Numa pequena ilha escocesa. Remota. E estas irmãs são, 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 são. 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 Para quem gosta de thrillers. É um thriller interessante de ler. Recomendaram-me também. O Loto de Elias Groh. Do João Tordo. Eu confesso que ainda não li nada. Do João Tordo. E esta, eu sei que este é o primeiro de uma trilogia também. Soa tudo muito bem. Gosto imenso da capa. O livro. E pronto. Tem. Tem um farol. Portanto soa sempre bem. Falaram-me também de um livro que se chama. O Pintor de Pássaros. De Howard Norman. Que eu não conheço. Não sei se, acho que não existe traduzido para português de Portugal. Mas existe no português do Brasil. Parece interessante. É mais um para esta possível lista. Falaram também num crossover de Doctor Who e um farol. Que é o Doctor Who and the Horror of Fang Rock. Escrito por Terence Dix. Que é mesmo uma combinação muito sui generis. Por último um livro que eu também tenho aqui nas estantes. E que se calhar irei ler este ano. É o Delight Between Oceans. De Emil Stedman. É um romance que passa-se uma ilha. Num farol. Em que um casal... Onde um casal vive. São pessoas que estão a cuidar do farol. E manter o farol. E um dia aparece um barco com uma criança. E eles decidem ficar com a criança. É só isto que eu saio sobre o livro. Também tenho uma adaptação para cinema. E... Parece-me honestamente ser muito, muito interessante. Conhecem outros livros que tenham um farol? Ou que se passem próximo de um farol? Se tiverem recomendações digam-me nos comentários. Eu tenho quase a dar certeza que pelo menos existe alguma Agatha Christie que tenha algum farol. Pelo menos numa ilha. Em ilhas. Eu sei que existem. Não me recordo é se o farol tem algo a ver com isso ou não. E espero ver-vos falar brevemente de algum destes livros que eu leio. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.